É o seguinte, pessoal, hoje eu e a Nilce vamos dividir o trabalho, ela vai ter que ficar em casa pra editar o Cadê a Chave Eu vou sair para caçar Pokémons E esse daqui é o aparato do Messi Pokémon, não esquecendo o óculos, obviamente, tá? Vamos atrás de Pokémons e eu vou tentar evitar arrasar qualquer coração no caminho Pelo amor de Deus, hein? Então, galera, a gente tá agora na cidade, do meu lado tá o Jeff, quem tá filmando é o Pedro, vocês viram ele no último vídeo O Jeff vai me ensinar algumas coisas hoje porque ele é um dos top treinadores de Pokémon GO do mundo Mas, tipo assim, o cara tá no nível 28, eu tô no level 21 Parece que 28 é perto de 21, não é mesmo? Mas não é Pra você chegar no 28 do 21, você precisa de duas vezes mais XP do que você precisa pra chegar do 1 até o 21 Então, em teoria, eu tenho que jogar pelo menos duas vezes mais do que eu joguei até agora pra poder chegar onde ele tá E olha os Pokémons dele Can you show your Pokémons, please? Tá, ele tem um Dragonite 2873 Até onde a gente sabe, esse é o Dragonite mais poderoso no mundo inteiro Pra vocês terem uma ideia, olha os meus squally dos Pokémons O meu mais forte tem 1600 O Dragonite dele tem 2800 O grupo dele aqui no Canadá é um dos maiores que tem no mundo Se eu não me engano, só tem um com pessoas mais high level na China E hoje, ele vai ensinar pra gente uma rota que tem aqui em Vancouver Que segundo ele, é o melhor lugar pra você fazer power-up e pegar Pokémon E você pode pegar o Dratini, que é o que você precisa pra ter o Dragonite E a melhor parte é que ele não tá entendendo nada que eu tô falando 3 Gyarados 3 Ele não faz a menor ideia Eu posso falar que eu gosto muito de bolo de cenoura E continuar enrolando ele aqui, ele acha que eu tô falando de Pokémon ainda Que é a melhor parte, mas não tô Eu tô falando de bolo de cenoura, ele entende? Absolutamente não, não é mesmo, Jeff? Exatamente, 100% Então galera, a gente tá indo pro lugar em que a gente vai encontrar um monte de Pokémon Com essa rota maravilhosa que o Jeff tá prometendo Mas um ovo acabou de rachar É um ovo de 5km, tá? Não, não, fica com expectativa alta, mas vai ser uma coisa boa Não vai... Não foi bom, foi, não foi Então, eles tão atrás de mim aqui agora E eu acabei de aprender a primeira coisa O Jeff tava falando dessa formação que tem aqui no Pokémon Chamada de Trystop São 3 Pokestops nos quais a galera coloca um Lure Que é essa coisa pra atrair Pokémon E aí todos os Pokémons que tão em volta desses 3 Pokestops Eles vêm pra essa região e fica muito fácil de pegar Então, vambora pra nossa trilha Oh, Diglett Diglett Achei um Diglett Eu achei... Um Diglett Tá? Oh, 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 oh Não, 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 não Vão, vão, vão Putz, um Diglett Esse Pokémon não tem lá perto de casa, é mó difícil, cara É isso aí, muito obrigado Olha que coisa sensacional Esse é um dos ginásios mais disputados da cidade Fica aqui no Waterfront Eu mostrei num vídeo há um tempo atrás Só tinha Pokémon bom Olha quem está comandando agora esse ginásio Sou eu, tá? Tá ali o Lapras, o Leão Mas eu não ganhei não, deixa eu contar O Jeff... I'm not gonna kill the gym They earned it They earned it O Jeff veio aqui com os Pokémon dele e destruiu tudo Aí ele falou Tá destruído, coloca os seus Pokémon dentro A gente foi e colocou Aí agora eu sou líder do ginásio Ganhamos pontos Alguém vira assim Como é que alguém que só tem lá pras 1600 Conseguiu tomar esse ginásio que é o mais disputado? Não sei Bolo de cenoura, né Jeff? É Então galera, segundo o Jeff Esse é o começo da caminhada super especial A gente vai pegar alguns Dratines e também um monte de Magikarp Eu quero um Gyarados, tá? Segundo ele, esse é o melhor lugar pra andar aqui em Vancouver Porque tem vários Poker Stops ali pra frente A gente tem uma vista maravilhosa Eu moro lá em North Vancouver E a gente vai andando até o final ali É uma caminhada de 3km, tá? E segundo ele, é a caminhada dos sonhos do Pokémon A gente vai pegar tudo nesse caminho Mas tem uma coisa que eu aprendi hoje que é muito importante pra quem quiser jogar Pokémon Tem um site aqui na internet chamado de PokeVision O que eles fizeram é se conectar com a API do Google Que coordena o negócio do Pokémon GO E eles sabem o spawn de todos os Pokémons na sua área Eu coloco aqui Vancouver Aí ele vai me levar pra cidade de Vancouver Aí aqui em Vancouver eu sei que eu tô mais ou menos nessa região aqui, ó E aí eu vejo todos os Pokémons que tem nela Não só isso, mas ele mostra embaixo o tempo que o Pokémon vai continuar lá spawnado Então se tiver algum perto de onde eu tô Eu posso simplesmente ir lá e pegar A ideia aqui é a gente pegar a maior quantidade de doce de Magikarp que a gente pode Você precisa de 400 pra evoluir ela pra um Gyarados Eu tenho 241 Pra cada Magikarp que você pegar, você ganha 3 Lembrem esse número 241 Porque a caminhada que a gente vai fazer hoje Exatamente pra conseguir subir esse número mais perto de 400 possível A gente tá no meio do negócio aqui Mais um ovo Me dá uma coisa boa, meu filho Me dá... Oh, não, 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 não É uma PONITA 826 Oh, another one, another one Ok Abra, foi, 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 foi Então A gente já encontrou duas Magikarpas aqui O legal é que você pode ligar isso aqui, ó Aí ela tá pulando no meio de pessoas que estão na minha frente Que não sabem que estão sendo filmadas Aqui tá aparecendo um monte de Magikarpas A gente vai ter esse Gyarados, velho A gente vai pegar esse Gyarados A gente vai pegar esse Gyarados Bolo de cenoura, né? Bolo de cenoura, né? Oh, 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 Magikarp, Magikarp Olha isso, gente Olha isso No meio da rua um peixe pulando, tá? No meio da rua Eu não reivindico ser o melhor pegador de Pokémon do mundo Mas eu acho que eu sou o melhor com uma mão só segurando uma câmera Ultra que eu consigo fazer isso Não, 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 não Uma mão só E é assim que você pega a Magikarpas Hum Não, não, tô ficando bom nesse treco de uma mão só Fala sério, velho A gente vai parar agora pra comer O Jeff arrumou pra gente esses docinhos aqui Pokémon Master Ele carrega uma mochila cheia de comida Pra ficar se reabastecendo Ele fica andando o dia inteiro Esse caminho que a gente vai fazer hoje Ele faz pelo menos uma vez por dia Tem coisa pra mosquito Spray de mosquito Tem um Power Pack também pro celular dele Power Pack Big, big, big Power Brick Não, olha ali, aquilo ali é pra carregar o celular Tem roupa também Você tem que estar preparado Aprenda com o Jeff Ele é level 28 Hoje à noite vai ser 29 Que ele tá chegando É assim que você faz Então, lembra do Pokémon cujo uninho eu procurei no último vídeo? Tem um aqui Esse é o Ghastly Muito obrigado Eu dei sorte de encontrar um Eu quero muito ter um Gengar Ele não é forte nesse jogo Mas ainda assim É o meu Pokémon favorito Um Ghastly no meio do parque durante o dia Um Pokémon fantasma Que tragédia pode ter acontecido Pra ele estar aqui, não é mesmo? Vai Desse ponto aqui da caminhada Dá pra ver de onde a gente saiu São aqueles picos brancos ali embaixo É o topo do Canada Place A gente já andou isso tudo How many kilometers? Almost five kilometers Cinco kilometers Ele mentiu Era só pra gente não ficar desanimados Obrigado, Jeff Esse cara aqui Bolo de banana Não, cenoura Não não, Jeff? Sim, 100% Ele falou que a gente só tem mais 500 metros Que eu assumo que sejam 2,5km Pelo histórico aqui da mentira dele E pra aproveitar que a gente tá aqui Tem um ovinho, né? Ovinho amigo É um ovo de... Eu não tinha! O que é o nome dele? Muk? Não, Grimber Ele evolui pro Muk A gente chegou num lugar agora Que segundo o Jeff É um dos lugares mais populados por Pokémon em Vancouver Isso porque Tem um Dratini aqui Tem um Dratini aqui Ali, 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 ali Vamos pegar o Dratini com uma mão só Não, não vamos não Me ajuda aqui Eu estou aqui pra você, mano Pronto Eu acho que eu consegui um Dratini Não foi? Não foi? Diz que foi Oh! Quem tem Dratini? Esse cara tem Dratini Como eu tava dizendo Esse é um dos lugares mais populados de Pokémon aqui em Vancouver Já apareceu coisa aqui Por quê? Todo mundo se junta aqui Essa galera toda Pra pegar Pokémon Galera, galera, galera Apareceu ali o Slowpoke Eu não tenho Slowpoke Go, 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 go Isso! Isso, garoto Slowpoke Ah, que coisa linda do meu coração Eu não tenho você ainda Toma aqui uma frutinha pra você ficar meu amigo Vem aqui agora Vai, meu filho Pega Eu tô empolgado Essa Great Ball aqui Vamos pegar ele com a Great Ball Vai! Não! Com uma mão só Com uma mão só Vai! Ele tá em cima da lata É difícil de pegar Você tá em cima da lata de lixo, seu cretino Desce daí Vai! Foi! Lançamento Great Peguei Eu não tinha ainda Eu ganho mil de XP por ter achado ele Que coisa linda do meu coração Oh, que maravilha Uma hora depois Eu tava indo embora pra casa Isso não é planejado É o seguinte Aqui perto Apareceu pelos próximos nove minutos O Nine Tails Eu tenho que ir atrás dele Eu tenho que correr Essa daqui é a Georgia com a Turlough Eu nem sei falar o nome dessa rua Vambora Eu tenho nove minutos pra pegar o Nine Tails É um dos Pokémons raros que só aparece de vez em quando Eu tô exatamente nesse cruzamento aqui Eu tenho que ir até aqui em cima Eu tenho sete minutos agora Vambora Pior que isso daqui não tem GPS Eu tenho que adivinhar onde aqui é Fala aqui essa rua, por favor Não vai dar pra vocês verem o nome Mas é aqui, ó Ele deve estar nesse prédio aqui atrás Vamos ver se eu acho agora Em teoria era pra ser aqui Tem uma galera aqui que já veio pegar o Nine Tails, tá? Nine Tails Nine Tails, tá ali Tá ali, garoto Eu tenho uma chance Não erre, Leon Caramba Eu vou primeiro dar um docinho pra ele Porque eu não quero brincar E a gente vai usar a Ultra Ball Porque eu não tô de brincadeira Eu já falei essa partida E não se tá de brincadeira Foi uma jogada muito ruim Foi uma jogada... Eu corri até aqui Fica aí dentro, Nine Tails Fica aí dentro, seu lindo Não foge não, não foge não Tá, calma, não fugiu Tem mais uma chance Ele tá muito longe agora Na próxima ele deve fugir já Calma Não, 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 não Não Ele tá longe A bola faz curva Parece que tem vento Desapoca... Não, eu tenho mais nove chances Ai, ai, ai Foi, great Foi um lançamento muito bom Foi um lançamento muito bom Não, não foge não Não foge não Fica aí, seu lindo Seu lindo, seu bonito Não Tem mais quantas bolas? Tem sete Não Droga Eu tenho que subir tanto Que ela faz uma curvinha no final Não Foi, foi muito ruim Foi muito ruim esse lançamento Eu não sei se vai não Eu não sei se vai Não foge não Ai cara Esse Pokémon é muito difícil de pegar Eu nunca Eu nunca vi um dele antes Quantas chances eu tenho? Duas Duas chances Uma só Vamos lá Calma Calma Coloca aqui Foi Mas eu acho que não vai não Não vai não Vai Não vai não Não Yes Yes Pegou Tá todo mundo aqui Pra esse Nine Tales É difícil de achar ele Normalmente você evolui do Vulpix Mas eu encontrei um agora E minha bateria tá fraca O herói volta pra casa Agora eu vou pro metrô Tô suado Sem ar também Eu tinha acabado de comer Provavelmente vai voltar tudo agora Porque não tem oxigênio pra digestão Mas eu peguei o Nine Tales, não é mesmo? E bem rápido Só pra manter o registro Eu já tô com 353 doces de Magikarp O balanço de branco da câmera tá todo errado agora Mas só faltam 47 Pra aquele Gyarados Balanço de branco corrigido Muito obrigado Então galera Atendendo aos pedidos E também aos joinhas de vocês Esse foi mais um vídeo de Pokémon GO aqui no canal Dá um trabalho violento fazer esse treco aqui Nesse dia eu andei pelo menos 10km Seis pra ir, quatro pra voltar Sem contar aquela correria atrás do Nine Tales Mas se vocês quiserem ver mais Pokémon GO aqui no canal A gente faz o esforço de trazer pra vocês Então informe pra gente com o seu joinha embaixo Largue aí o seu tapa no dedão Que é o seu jeito de informar a gente Se a gente deve trazer mais desse jogo ou não E o plano a partir de agora Eu deixo meu computador aberto no PokéVision o dia inteiro Quando aparecer um Pokémon raro que eu não tenho aqui nas redondezas Eu saio correndo igual maluco pra pegar Plano perfeito Tirando a parte ainda de correr igual maluco que eu não sei como é que eu vou fazer Aguardem Até mais galera, se inscrevam no canal, tchau